Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Chris e hoje de volta com mais um episódio de Ori, episódio número 21, sejam muito bem-vindos no episódio anterior, foi um episódio bem triste, né? A série retornou aqui com a morte do grande saco Knopf, né? Felizmente ele nos ajudou no que pôde, mas agora nós temos que seguir em frente e encontrar o último fragmento, que está situado nessa região da neve aqui. Conversamos com o grande urso, com o baúr, né? Domínios de baúr, que é essa região aqui, e ele vai nos ajudar no que puder, né? Temos um grande mapa para explorar aqui. Se vocês já puderem deixar o gostei, no vídeo eu agradeço, hein, gente? Agradeço demais. E se você está caindo de paraquedas aqui nessa série, tem todos os episódios aí para você assistir. Na playlist, tudo bonitinho, tudo certinho, tá? Opa, isso aqui escorrega. Ok, então ali a gente tem que pular e... Ó, tipo assim, ó. Um, dois, três e... Vai, 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 vai. Boa. Será que a gente tem que empurrar isso aqui? Hum, interessante, ó. Abriu uma passagem ali. Ó, pra cá já temos uns... uns inimigos aqui. Ali em cima, ali em cima. Beleza. Já era. O que que me deu dano aqui? Esse espinho? Ó, aqui nós temos isso aqui que eu não sei o que que é. Ainda não dá pra gente explorar aqui, porque com certeza deve ser... algum tipo de... de poder novo ali, hein. Ó, eu tô... querendo ver. Não, não tem nada ali. Eu achava que tinha uma passagem secreta ali, mas não tem. Escorrega bastante ali. Bom, abriu... o caminho ali pra baixo, né. Vamos pra baixo, então. Ver o que que é esse caminho aí. Fiquei curioso pra saber. Uns inimigos aqui. Como? Vai ter asas? Peraí, deixa eu... matar esse bicho primeiro. Deixa eu encher o saco dele. Ok. Volta pra cá. Vamos lá. Fez ali. Não, não fez? Por quê? Beleza. Agora foi. Aí aqui, isso aqui a gente joga ali, será? Uh! É isso mesmo. Opa! Certo. Então, algumas coisas acordaram aqui, né. Ô, carambolas. Será que eu consigo pegar ali? Será que eu consigo pegar ali? Ai! Não, não deu. Ah, mas eu vou pegar ali. E se eu fazer o vento aqui? Ah, apaga Ah, o negócio apaga E ali eu acendo Errado Interessante É mais interessante se eu conseguir pegar Ela escorrega, mano Pra escorregar, né? Ó Ok Ok Um, dois, três Ah, por que não deu três pulos ali? Um, dois, três Eu acho que dá pra pegar o negocinho ali Ah, depois que você dá o dash você não consegue É, consegue pular, né? Mas, ah Deixa quieto aquilo ali Depois eu tento pegar Eu vou ficar o vídeo inteiro nessa Nessa novela aqui, ó Nem subir aqui eu tô conseguindo Quer ver? Deixa eu Deixa eu apagar isso aqui Ó, nem assim Bom, eu vou deixar Eita Vou deixar ativado aqui com O fogo Vai que isso tem algum resultado lá pra cima, né? Beleza Eu deixei aí com O fogo Vai logo O que se eu cair assim, ó? Ai, quase peguei Ai Tá bom, Christian Vai embora disso aqui Nossa, é muito ruim de subir aqui, hein? Pelo amor de Deus Ó Escorregando já Tchau Ah Ah, ah Não, tchau Tchau, 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 tchau Pois eu volto ali com mais paciência E tento pegar aquilo ali Que não é tão importante assim agora, né? O importante pra agora é A gente explorar aqui Bom, tem o caminho aqui Pela direita, né? Mas não dá pra vir Então nós temos Eita Caraca Esse aqui é diferente Como eu coloquei o fogo lá Ó Agora Algumas coisas acenderam Mas ali em cima não acendeu não Ó Ali em cima não acendeu Tem que colocar o fogo ali Em algum lugar Certo Ah, a gente tem que Não A gente tem que continuar Opa Descobrindo umas áreas aqui, ó Bom, não dá pra matar É Ele me mata Mas eu não mato ele Pra cá não tem nada Bom, beleza Então a gente Ai Continua aqui, ó Nossa, cheio de armadilha aqui, hein? Ó Opa Uma alavanca aqui Que vai abrir Ah, tá A porta lá embaixo Tem uma passagem ali A musiquinha bem light, né? Aqui, ó Beleza Aqui É claro Que eu vou pegar aqui Vamos continuar Vamos cair aqui Ah O louco Ixi, ele tem um escudo Tem um escudo Tem um escudo Que eu preciso jogar Onde? Onde que eu preciso jogar Aquilo ali? Pera aí Ah, peraí Olha, meu Hitkill ali pra ele Ó De volta Não quero Tentar Atrás dele ali, ó Vamos lá Ó, bem pra cima Bom, aqui a gente consegue Explorar algumas áreas Aqui Pega aí Ó Ó, esse aqui vai Certeza que vai dar pra gente Quebrar, né? Ó Aqui tá tudo congelado ainda Nossa, é ali que eu tenho que Que acertar, então Vai de novo a fumaça ali Caraca Ele não vai alcançar ali Não vai mesmo Eita Aumentar a vida aqui Um pouquinho Eita, droga Esqueci Eita Eita Quanto eu subo aqui, hein? Tem que ativar aqui Uma luz aqui Mas não tenho ela Ah, aqui, ó Cadê você? Será que tem que fazer ele bater aqui, ó? Aqui, ó Bate aqui 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 Aqui, vacilão Aqui, ó Vem aqui Ah, agora você não vem, né? Agora ele não vem aqui Ó, eu achei que era pra Quebrar aqui Mas não é, não Opa Opa, opa Pera aí Ah Ah Achei que era Algo mais importante aqui 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 é o clarão Bancada E essa labarida aqui, ó Não, não fez nada Só gastou minha energia ali Nossa, caraca Tá batendo um sol aqui Na cara Impressionante Bom, ele tá explorando aqui Essa região aqui Mas ela tá bem confusa, né? Bem confusa Vamos tentar Seguir pra outro caminho aqui Talvez ainda não seja esse, né? Ó, tem esse Eita Esse caminho aqui, ó Tem um amiguinho aqui Luco Acho que ele vai me vender o Mapa, né? Ok O que você vai me dar? O mapa mesmo, ó É uma região bem grande aqui, hein? Legal O mapa Pra gente poder se orientar melhor, né? Agora é o problema O problema é Não saber pra onde ir Esse é o probleminha Nossa, foi nele Ó Ó Ó Ó Ó, ele morre na hora É, hit e kill na hora Ah, eu acho que eu sei O que tem que fazer Lembrei Ó Ó Bom, bateu Mas tá muito longe Pra acertar ali, hein, gente? Bom Ali atrás, então Vai Ali atrás Eu acho que é mais É mais possível Ó Ó, 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 ó Eita, não foi Ó Ó, agora vai, hein? Aê, consegui Abriu uma passagem aqui Ó Isso ainda não vai resolver meu problema Será que eu tenho que ir Levando comigo? É brincadeira isso É isso mesmo Eu tenho que ir levando o foguinho comigo Sacanagem Então vai Ó, pra cima Pra cima Mas Ó Ó, um pouquinho pra lá Ah, não deu Mas é isso mesmo Tem que levar o foguinho comigo O problema É que eu dou um dash Pro lado oposto, né? Isso que tá me atrapalhando um pouquinho Olha, quase Ui Agora Aê Consegui Consegui Ai, 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 ai Consegui Beleza Vamos ver se abriu alguma Passagem aqui pra cá Se bem que Tudo, né? Aqui clareou agora, ó Já abriu, mas Ó Que isso aqui não dava pra Pra vir pra cá Tá vendo? Tá, agora a gente já pode Boa Quebrei aqui Bom, é um corte de caminho Ali, será? Talvez seja Droga Ai Eita Vaza daí Boa Nossa Bom, pra lá Acho que não dá pra ir ainda, né? Porque o O poder que ele tem aqui é de gelo Eu posso tentar Ó Tem passagem Secreta aqui, ó Ai Ai, aqui Boa O que que eu peguei? Minério Ah, beleza Ui 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 Nossa Cagada Cagadinha Boa Será que você me Pular aqui Ele é comido? Ó Boa Ixi Ai, ai, ai Que complicou, hein Que complicou Aqui eu acho que eu não consigo Ah, consigo sim Deixa eu voltar ali Voltou Acho que eu consigo Aê Isso mesmo Pera, pera, pera Vamos ver se não tem nada escondido aqui Opa Tem coisa Escondida aqui também, ó Aê, garoto Não, 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 não Nada bom Nada bom Nossa Consegui usar a vida aqui? Não Ah, consigo Que bom Dá um Dash aqui, ó Ai Peguei Ufa Força vital Cause dano adicional quando estiver com mais da metade da vida Ah, isso é bom, hein Eu tô bastante tempo com mais da metade da vida, né Qual que é? Força vital Tumulto, segredo Vendância Esse aqui, hein 10% de dano Estiver acima da metade Mas aí eu vou ter que tirar alguns itens aqui, hein Eu vou tirar esse Colocar esse Por enquanto Se começar a aparecer inimigo É, voador Eu já Eu tiro Eu volto Bom, aqui exploramos essa região aqui Precisa voltar mais aqui, não Era mais isso mesmo Essa Essa parte aí Bom Tem mais pra cima Aqui pra cá tem um ponto Pra salvar aqui embaixo, né Ó Aqui Mas eu preciso, né Preciso de fogo Preciso de fogo Não Só não sei como, né Só não sei como Que eu vou chegar ali Talvez seja por cima Aqui mesmo, hein Vamos tentar Me deu Vamos Ixi, mas você tá fraco Eita Pode cuspir aí Um, dois Vai Bom, ali em cima Eu tenho que subir Então Boa Eita Olha quem apareceu Quem saiu lá do Do cantinho dele É Sei não, hein Não há nada pra falar Não Bom, aqui É o seguinte, hein Tem várias pedras Fundamentais, né Pra gente pegar aqui Mas por enquanto Acho que não vai dar pra pegar, não Nossa, faltava Quem tá cuspindo aí Não tem nada ali, não Pera aí Ai, droga Não deu Beleza Peguei Uma pedra Fundamentais Aqui Será que ele quebra ali, ó Quebra nada Tem que ser fogo, né Eu acho É, não dá Mas eu tenho que equipar Minha pena Aqui Ó Meu louco Ai, voltou Ah Oxi Por que não fez efeito Ó Bem no meio ali Aí é sacanagem Ó Aqui pra baixo Vamos ver Vamos ver aqui Que eu Hum Tá, tá Entendi Eu tenho que Fazer aquilo lá Nossa Ó o trampo Mas é um trampo Que dá pra fazer Ó Caiu Opa Ali Beleza Beleza Creusa Aí sim Ó Uma pedrinha aqui Vai, gospe aí Tá, mas pra que que eu Que eu vim pra cá Qual que é o O intuito disso Ah tá Chegar ali Eu nem sabia Pra que que eu subi ali Tinha que ter esquecido Bom Ah O gelo aqui Dá pra gente descer Aqui agora Eita Bom Aqui em cima Descongelou ali Dá pra gente pegar Pegamos todas São cinco Pegamos todas Mas antes Tem um minério Pra gente pegar Que está Aqui dentro Ó Ah Eu acho que é ali Ali ó Ali ó Como é que pega ele Ó Eu acho que Um Dois Vai Aí Consegui Maravilha Os dois Aqui essa parte Essa região aqui Tá explorada Né Ó Exploradinha Só a gente descer lá Ó Agora ele leva Mais dano Ó Tira o que eu disse Agora a gente consegue Abrir aqui ó Que lugar lindo ó Vista Excelente Mas galera Vou encerrar o vídeo Com essa belíssima vista aqui No próximo episódio Nós vamos continuar Ó Estamos chegando Vamos explorar Essa pequena área aqui Tem um poder Pra gente pegar aqui Já vou encerrar o vídeo Mas vamos ver O que que é isso aqui Explosão de luzes Ah Dá pra derreter as coisas Interessante Então Como eu tô nessa área aqui Eu vou equipar Esse Vamos ver Ó Ó Agora eu mesmo Posso Posso ter Essa bagaça aqui Ah Agora ficou interessante Deixa O que que eu peguei aqui Ah Um poço Ok Mas tem coisa ali hein Quer ver Quer ver E eu mesmo ó Posso Controlar Ó Interessante Aqui ó Ah Legal Nossa Muito bom isso aqui Vai ser muito útil E agora Como é que eu faço Pra subir Né Tem outra coisa pra cá Tem uma missão aqui Cabana do Clay Vamos entrar na cabana dele Vamos ver Ah Vamos dar pra gente iluminar aqui ó Não dá não Ó Que legal Ó Abriu uma passagem ali Opa Semente misteriosa Talvez essa É a última semente hein Trilha sonora Ficou Excelente hein Também Muito boa essa parte Então Banquinho ali Só queria saber Acho que por aqui mesmo né Eu consigo subir ó Ó É isso mesmo Peguei Haha Falei quer pegar Mais um minério Maravilha galera Vou encerrar agora o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muitíssimo obrigado por assistir até aqui Eu vou ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima E tchau tchau E não se esqueça de se inscrever aqui no canal E acionar o sininho aí ao lado Se inscrever Porque aí você vai receber notificação Sempre que enviar um novo vídeo aqui pro canal Além daqui do canal no YouTube Eu também tenho as minhas redes sociais Me siga lá no Facebook CrisGamerBR Tem também o Instagram CrisGamerBR Lá eu posto imagens Todos os dias De games Notícias Você vai gostar E siga também No Twitter CrisGamerBR E muito obrigado Obrigado